Música Boa noite meu povo, eu vim aqui de novo Pra te fazer sonhar Trouxe meu batalhão, quer confundir meu paixão do luar Boa noite meu povo, eu vim aqui de novo Pra te fazer sonhar Trouxe meu batalhão, quer confundir meu paixão do luar Vim a vaqueira, campeão do treinão, levanta a poeira E ao redor das franqueiras, a vida dos velas, o primeiro é o São João Um batalhão de fita, do modo é uma gica, trino para cá Pra te levar você, companhia mais bonita, faz o povo balançar Balança meu poe, balança meu poe É festa, é show, balança meu poe, balança meu poe O futuro chegou, balança meu poe, balança meu poe É festa, é show, balança meu poe, balança meu poe O encontro de vencedor Vim de as requeiras, o chão são estrelas E da lua chega, é pra paixar O teu que é bom